A mulher quando é vadia não endireita nem morta É igual lenha de furquinha depois de queimada até a cinza ainda é torta Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou deixar de ser o bobo que eu sou Você vai ver, eu vou mudar, juro que vou Vou colocar um outro amor no seu lugar Alguém que possa me amar do jeito que nunca me amou Vou colocar um outro amor no seu lugar Alguém que possa me amar do jeito que nunca me amou Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você O nosso caso já foi longe até demais Fui pra você só uma transa e nada mais Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Aqui no fim não deu em nada Agora pra mim tanto faz Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Aqui no fim não deu em nada Agora pra mim tanto faz Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Oh mundo velho sem porteira, velha doida regateira Vem em mim, trem que eu sou fácil O nosso caso já foi longe até demais Fui pra você só uma transa e nada mais Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Aqui no fim não deu em nada Agora pra mim tanto faz Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Aqui no fim não deu em nada Agora pra mim tanto faz Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou brigar, não ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você